Eu tava pensando no Ski da Hora aqui. Olha, o Ski da Hora tá legal, hein? Que é com cheddar. Vai pedir um Monster. O Monster eu acho que eu nunca vou comer. Que é muito grande. Pô, acho que eu vou comer o Pitbull. Você pegou? X Larica. Até já hot dog, mano. Que legal. X Marmita. Pão, dois hambúrgueres, ovo, filet mignon, duas salsichas, bacon, calabresa, catupiry, duas fatias de queijo, mussarela, presunto e salada. Só demorou. Pede aí, chama o cara aí. Chamo o Diego. Olha ele. Boa noite, senhores. Opa! Rapaziada, já escolheram o Sanduba? Tá tudo certo. E picanha? Muito boa, boa escolha. Então, eu quero um filézão, mano. Eu quero um filézão, mano, tá ligado. Demorou, tá pedido. Valeu, obrigado, mano. Valeu. Valeu. Você tá velhinho, né? O samba é minha cara. 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 Vamos lá. E parece enganar. Acredito que poderia ser Mais forte que o desejo Precipitou palavras Deliciou um beijo e a dor Desencabulou Desencabulou Me desperdiçou